O item de número 8, é o processo 48.500.728.2012.79. Resultado da primeira revisão tarifária da Cooperativa de Eletrificação Praça do Norte, consolidada após avaliação das contribuições apresentadas na AP66 de 2013. Diretor, relator, doutor Romeu Banzetti Fufino. Então, esse processo aqui é desrespeito, então, ao contrato de permissão lá 25.2008 da CERBRA Norte. Então, o primeiro ciclo de revisão tarifária, que nesse caso aqui, está sendo, então, realizado com um período de audiência pública de 27 de junho a 29 de julho de 2013. No 8 de agosto de 2013, a SRD avaliou as contribuições apresentadas pela audiência pública e definiu o valor regulatório das perdas do sistema de distribuição da cooperativa, ser considerado no presente revisão tarifária. E em 13 de agosto, de posto das informações recebidas, as áreas SRD e SRE produziram a nota técnica 2351-2013, que detalha a proposta relativa à primeira revisão tarifária da permissionária. Então, o repositoramento tarifário envolve a definição dos tarifas em nível compatível com o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de permissão, que se dá por meio do ajuste das tarifas homologadas no último movimento tarifário, considerado a relação entre a receita requerida e a verificada. Então, nesse sentido, essa receita requerida corresponde à receita compatível com a cobertura dos custos operacionais, eficiente e com o retorno adequado para o capital prudentemente investido. Tal receita é composta pela soma da parcela A e parcela B, conforme detalhado mais adiante. Segundo a análise da SRE, a revisão tarifária a ser aplicada às tarifas da CERBRA Norte representa um efeito médio de 6,73% sobre as tarifas atuais, sendo composto pelo índice médio de repositoramento econômico de 4,42%. A esse percentual foi acrescido o índice médio correspondente aos componentes financeiros, incluído nessa revisão, no percentual de 2,31%. É importante destacar que este índice de repositoramento é apurado em setembro de 2012, data prevista pelo contrato de permissão para a realização da primeira revisão tarifária periódica e reflete primordialmente o redimensionamento da parcela B, conforme a metodologia estabelecida no PRORET. e procedimento é estabelecido pela resolução 471. Então, aí a tabela 1 resume essa revisão tarifária, como a evolução da parcela A, que manteve no mesmo patamar, a parcela B com aumento de 12,76%, que impactou o repositoramento em 5,08%, outras receitas, um impacto de menos 0,65%, com os financeiros chega ao valor de 6,73%. Bem, a parcela A corresponde aos custos relacionados à atividade de transmissão e geração de energia elétrica, inclusive geração própria, além dos encargos setoriais definidos em legislação específica, cujos montantes e preços em cada, em certa medida, escapa à vontade ou gestão da distribuidora. No caso da CERBRA Norte, processo referente a 2012, a resolução normativa 471.2011, estabelece que a apuração da parcela A se dará pela manutenção de sua proposta de receita requerida, conforme o processo tarifário anterior. Por sua vez, a aplicação do processo de abertura tarifária, definida no submódulo 8.3 do PRO-RETE, será realizada apenas a partir do primeiro reajuste tarifário, não postergado, que seja posterior à homologação dos resultados desta revisão. O componente financeiro referente ao atraso na aplicação das tarifas determinadas no processo de revisão, será atualizado pelo IPCA e o cálculo desconto sobre TUSD, item 3.4 do submódulo 8.1 do PRO-RETE, a ser praticado durante o primeiro ciclo de revisão tarifária periódica, será realizado apenas o primeiro reajuste posterior. Com relação às perdas de distribuição, o limite de perdas regulatórias admissíveis é um valor fixo, definido para todo o ciclo de revisão tarifária, obtido com base no histórico das perdas de energia verificada e na avaliação das perdas de energia da permissionária. A avaliação das perdas de energia pode ser realizada através de aplicação de um procedimento simplificado, utilizando-se valor de referência de perdas somadas às perdas do sistema, de alta tensão, ou através da aplicação da metodologia de cálculo das perdas da distribuição, conforme estabelecido no modo 7 do PRO-DIST. No presente caso, conforme detalhado na nota técnica de 190 da SRD, como valor de referência de perdas regulatórias calculado para a CERBRA Norte, 10, no caso 10,148%, é menor que o mínimo montante de perdas da permissionária no período de 2009 a 2011, pouco mais de 10% também, mas muito próximo do anterior, o percentual que deverá ser considerado de perdas na distribuição é de 10,148% em relação à energia injetada medida, porque esse é um pouco menor. Com relação à parcela B, essa compreende os custos relativos à atividade de distribuição de energia elétrica, trata-se basicamente dos custos operacionais, remuneração e depreciação dos investimentos feitos, que foram calculados obedecendo a metodologia do PRO-RETE. Assim, a parcela B resultou em pouco mais do que R$ 9,699,000, cujos componentes já estão detalhados na tabela a seguir. Aí a tabela faz a decomposição desse valor da parcela B. Tal valor, frente à parcela B presente na receita verificada, no valor de R$ 8,601,000, implica na necessidade de aumento da mesma no percentual de 14,08%. Como a parcela B anterior foi resultante do método simplificado do SINCOR, não é possível comparar a variação de suas componentes. O único componente financeiro no método simplificado, que é possível no método simplificado, é a adoção do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico, que, segundo a SFF, totalizou o valor de pouco mais de R$ 520,000. Com relação ao fator X, então tem lá a metodologia de cálculo do PD, que nesse caso foi apurada em 1,15%. Também o T, que tem a metodologia, mas no caso dessa cooperativa foi apurado o valor zero para esse componente T, o que resulta, então, o total do fator XPD mais T em 1,15%. Passo ao dispositivo. Então, do exposto do que consta do processo, voto pela emissão de resolução homologatória na forma da minuta anexa com o objetivo de homologar o resultado da revisão tarifária da cooperativa de eletrificação Braço do Norte, Serra-Branorte, a partir de 28 de setembro de 2012, que representa um efeito médio de 6,72% sobre as tarifas atuais dos consumidores, sendo composto pelo índice médio de reposicionamento econômico de 4,42%, acrescido o índice médio correspondente aos componentes financeiros que serão incluídos nessa revisão no total de 2,31%, e também estabelecer o valor referente e referência de perdas regulatórias a ser considerado, no período de 2013 a 2015, de 10,148% em relação à energia injetada medida. Eu voto em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu por homologar a revisão tarifária da Serra-Norte, que representa um efeito médio para o consumidor de 6,72%, e também estabelecer o valor de referência das perdas regulatórias para o período de 2013 a 2015, de 10,14%. Próximo item.